Oi meus amores esse é mais um vídeo para nosso canal e no vídeo de hoje gente eu tô trazendo uma receitinha simples e fácil para vocês antes de iniciar a receita gente eu peço a vocês que deixe o like de vocês que se inscreva no canal compartilhe ative o sininho gente para receber notificações toda vez que sair vídeo tá saindo vídeo agora de segunda a sexta deixa de deixar o seu like se inscrever e compartilhar então gente como eu falei para vocês a receitinha de hoje é uma receita simples e fácil eu vou fazer hoje uma sobremesa quando tem dias que você tá querendo comer uma sobremesa gelada uma coisa gelada e hoje eu vou fazer e vamos aos ingredientes então gente os ingredientes que a gente vai precisar para essa receita eu vou fazer um picolé recheado com casquinha de chocolate eu tenho certeza que vocês vão gostar aqui tá o chocolate em barra já para me derreter eu vou derreter em banho-maria você pode também derreter no micro-ondas aí eu vou usar leite condensado e creme de leite da sua preferência esse é por recheio e vou usar também um pacote de suco o meu sabor aqui é maracujá porque eu gosto bastante de maracujá gente eu vou usar de recipiente de formato em formato de picolé eu tenho essas forminha aqui que eu comprei há muito tempo e quase ela não tem utilidade que eu quase não uso elas aí eu agora resolvi fazer com elas né vou fazer com elas essa sobremesa de hoje mas gente você pode fazer também no copo descartável com palito de picolé dá certo super certo viu pode fazer na casa de vocês então agora vocês vão ficar indo passo a passo começar agora a fazer essa sobremesa então gente vou usar esse recipiente para colocar nós inicia logo pelo leite condensado aí a gente vocês colocam creme de leite aí você dá primeiro uma mexidinha aqui nesses dois você vai precisar de um foie o foie facilita mais mas se você tiver espátula também serve aí você vai colocar o suco aí torna a colocar o resto como eu falei você pode usar do sabor que você quer na casa de você agora você só tem que mexer bastante até que ele vem engrossar essa calda e aí e aí e aí e aí e aí então a gente já bate aqui por alguns minutos você bate bem aí e aí e já tá grosso agora você leva na geladeira por alguns minutos e aí a gente eu coloquei aqui o chocolate dentro agora eu vou bater para sair o excesso e aí fizerem bai maria e aí 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 Pronto, agora eu vou deixar secar, reserva ele pra cá, vou deixar secar, assim gente, aí eu vou fazer agora outra camada, já secou já, essa é a finalizando pra poder botar o recheio. Se inscreva. Recheio. E aí Pronto, gente. Tá pronto aqui, ó, o do copo e o da forminha. Agora eu vou levar pra gelar. Sim, gente, já tirei aqui da geladeira. Ficou aproximadamente duas horas no congelador, né, pra gelar. Tá aqui tão bem geladinho. E eu vou tá mostrando agora pra vocês, eu vou desenformar e vou tá mostrando pra vocês como ficou. Ó, gente, como fica. Ele na casquinha. Fica uma delícia. Pode fazer aí na casa de vocês, eu tenho certeza que vocês vão gostar esse picolé. Ou do copo também, eu ainda vou desenformar. Tá no congelador. Mas vocês podem fazer essa receita. Eu tenho certeza que você vai gostar. Todo mundo aí na casa de vocês vão gostar. Porque fica uma delícia. Que você se inscreva, compartilha. Ative o sininho pra receber notificações. Serve toda segunda, quarta, sexta-feira. Você que está chegando agora, seja bem-vindo. Você que está conosco, permaneça. Que Deus me abençoar cada um de vocês. Tchau, até o próximo vídeo.